Olá, boa tarde. Estamos de volta com informações ao vivo do governo federal. Estamos de volta falando aqui do Palácio da Alvorada. Hoje o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião agora à tarde com o ministro Paulo Guedes da Economia, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e também o secretário de governo, General Santos Cruz. Eles estavam acompanhados também do líder do governo, Major Vitor Hugo, e do secretário de Previdência do Ministério da Economia, o secretário Rogério Marinho. O secretário veio agora há pouco, falou com a imprensa aqui do lado de fora e explicou que foi apresentado, então, o texto de reforma da Previdência ao presidente Jair Bolsonaro. E aí ele trouxe alguns pontos do que poderia já ser adiantado à imprensa antes dessa apresentação oficial, que será na semana que vem, no dia 20 de fevereiro. Vamos ouvir o secretário. Hoje o presidente, diante das informações que recebeu, tomou a decisão final, o texto está pronto, já começa a circular dentro das instâncias internas do governo para ser validado no que tange a sua condicionalidade, a sua adequação, para que o presidente possa assinar. E a ideia é que ele assine esse texto na quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Essa é a nossa ideia original. E nesse dia o texto irá para o Congresso Nacional, onde será apresentado inicialmente à Câmara Federal e aos parlamentares. O presidente bateu o martelo e pediu para que nós divulgássemos apenas algumas informações, mas o conteúdo do texto vai ficar para o dia 20. Em relação a essa informação que ele pede para colocar, foi justamente a definição da idade mínima e do tempo de transição. Qual é, secretário? Então, a equipe econômica defendeu para ele 65 anos iguais para os dois gêneros, e uma transição de 10 anos. Essa era a ideia da equipe. E após uma negociação com o presidente, o resultado é 65 para homens, 62 para mulheres, e uma transição de 12 anos. Olha, eu não sei se é possível ouvir daí, a gente está acompanhando agora, neste momento, aqui no Palácio da Alvorada, a troca da bandeira. Isso acontece todos os dias às 6 horas da tarde, como vocês podem ver. E, enfim, a gente que não vem todos os dias fazer a cobertura aqui da agenda do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio da Alvorada, não é comum. Todos os dias nós acompanhamos isso aqui. Agora, voltando a falar do nosso assunto, a reforma da Previdência, repetindo o que o secretário já falou, o texto será divulgado, então, no dia 20 de fevereiro. Os detalhes serão, então, apresentados. A proposta do governo era de que fosse a aposentadoria, a idade igual para homens e mulheres de 65 anos, em um período de transição de 10 anos. E a proposta do presidente Jair Bolsonaro é uma proposta de 65 anos para homens, 62 para mulheres e a transição um pouquinho maior de 12 anos. Então, o presidente deve fazer, na semana que vem, um pronunciamento à nação explicando essa proposta de reforma da Previdência. Agora, a gente sai daqui de Brasília e da pauta aqui de reforma da Previdência e vamos ao Paraná conversar com a Márcia Fernandes, porque ela está acompanhando uma série de fiscalizações da ANEEL. E aí, eu te pergunto, Márcia, como é que está a fiscalização da ANEEL hoje por aí? Boa tarde. Oi, boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Hoje, a ANEEL, os técnicos da ANEEL, fizeram mais uma vistoria em uma outra barragem que fica em uma outra usina aqui na região do interior do Paraná. Por questões estratégicas, nós ainda não podemos dizer qual o local exato onde nós estamos nem qual usina foi vistoriada. Bom, Márcia, você pode então nos contar como é que foi essa ação nessa outra barragem? Sim, Dani, posso te contar assim. Olha só, essa ação hoje é muito parecida com outra ação que aconteceu ontem aqui, só que em outro local. Hoje foi numa outra barragem. Eles foram em loco conferir a infraestrutura, ver como está a infraestrutura do local, se essa infraestrutura, esses equipamentos, todos os materiais oferecem a segurança para que não haja nenhum acidente. Eles estavam, os fiscais, eles observaram principalmente o estado de conservação, a manutenção e também os instrumentos que são usados na barragem, se está tudo ok com esse trabalho nesta barragem. Além disso, hoje, esses fiscais, eles também se reuniram com a Defesa Civil. E por que é importante a atuação da Defesa Civil aí nessa fiscalização, Márcia? Olha, Dani, a ação da Defesa Civil em qualquer situação de emergência é essencial, ela é fundamental. Nós conseguimos ver isso, acompanhar isso muito bem, infelizmente, nessa situação que ocorreu em Brumadinho, que a Defesa Civil teve um trabalho tão importante, assim como o Corpo de Bombeiros. Então, mais a Defesa Civil, esse trabalho deles tem que começar antes, na prevenção. E aí, a Defesa Civil, representantes da Defesa Civil se reuniram com a ANEEL e com representantes da empresa responsável pela usina e conversaram, afinaram os ponteiros para decidir como melhorar essa segurança ainda mais. O local já é bem seguro, mas quais outras ações podem ser tomadas para que essa segurança seja ainda mais reforçada. E conseguiram afinar esse processo. Além disso, a Defesa Civil ficou mais inteirada, soube melhor, teve mais conhecimento sobre todos os processos da barragem. Com isso, se houver alguma situação, esperamos que não ocorra, a Defesa Civil vai poder agir mais rápido, porque conhece melhor a situação. E olha, Dani, eu vou seguir por aqui, pelo Paraná, essa fiscalização, ela não terminou hoje, ela está bem pertinho de ser concluída, mas eu ainda não volto para Brasília. A gente fica aqui até o finalzinho, porque eu estou preparando uma reportagem especial que vai ser transmitida amanhã aí na TV NBR, pela nossa TV NBR, que fala todo esse processo, conta toda essa história dessa semana, do trabalho de fiscalização desses fiscais, desses técnicos da ANEEL em relação às barragens das usinas aqui do Paraná. Então, fica a dica aí, para ninguém perder essa cobertura especial. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. E a gente vai, sim, acompanhar esse seu trabalho durante essa semana no Paraná. E você continua com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a gente vai, sim, acompanhar esse seu trabalho durante essa semana no Paraná.